É isso aí pessoal, o final do ano chegou, durante esse ano passaram pelas minhas mãos vários smartphones, principalmente vários smartphones top de linha. Prazer, eu sou Rodrigo Portela, conhecido também como Geeklux, você não me conhece, eu já analiso smartphones há faz um tempão e antes de ter canal já analisava há mais tempo ainda. E durante esse ano, pessoal, passaram alguns vários smartphones pelas minhas mãos e alguns vários deles eram top de linha. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês qual é o melhor smartphone de 2022, mas o melhor dos que passaram na minha mão. Então eu sei que vai ter um monte de lista aí pra fora, que vai ficar fora, lista de aparelhos, ah, Vivo não sei o que, IQ não sei o que, não teremos aqui, cara. Mas dos que vendem no Brasil, smartphones vendidos aqui, todos eles top de linha passaram pelas minhas mãos, tá? E nesse vídeo, como todos os vídeos, quem me conhece já sabe, né? Eu trago pra vocês aqui a experiência de fato. Não é sobre números, é óbvio que eu falo sobre números de câmera, né? Sobre tudo, sobre qual que é o processador. Vou falar durante esse vídeo sobre algumas coisas, mas foque sempre na experiência que eu passo. Porque a minha palavra não faz curvinha, eu falo a real, o que eu senti utilizando os smartphones. E vocês sabem, quem acompanha o canal sabe, tem smartphones que vão me agradar nisso, nisso e nisso, outros me agradam mais nisso, como tudo na vida. Só que aí você tem que fazer um pacotão. Então esse vídeo, na real, também é o melhor smartphone, pra mim, pra algumas pessoas, pode ser que outros sejam o melhor. Mas, pra mim, eu tenho razões suficientes pra acreditar nisso, que eu vou explicar pra vocês durante esse vídeo. O melhor smartphone do ano de 2022, não vou ficar alongando o vídeo pra falar, é, foi o Galaxy S22 Ultra. No conjunto da obra, pra mim, foi. Mas, durante esse ano, passaram vários smartphones pelas minhas mãos, né? Inclusive, recentemente, passou o iPhone 14 Pro, o iPhone 14 Pro Max. O Xiaomi 12S Ultra importado, passou aqui pelas minhas mãos. O Pixel 7 Pro, acabei de vender ele ontem, o Pixel 7 Pro. O Motorola Edge 30 Ultra, que é o que eu tô utilizando no momento ainda. Então, vários deles passaram. E alguns têm umas vantagens maiores do que os outros. E, no caso do pacotão Galaxy S22 Ultra, e o que me diz, e o que me leva a falar pra vocês sempre sobre uma indicação de smartphone, é a experiência de uso. E, também, lógico, colocando nesse pacotão, o famoso custo-benefício. O quanto se paga pelo que se tem. Só que isso aí não é uma conta exata. Pra algumas pessoas, pode fazer sentido alguma coisinha que tem melhor em outro smartphone. Enfim, eu falei pra vocês, Galaxy S22 Ultra. Com sua câmera traseira de 108 megapixels principal, com seu zoom lá de 100x, com a câmera de 10x de zoom ótico, que, quando eu vendi o primeiro S22, eu fiquei sentindo muita falta. Não tem nenhum smartphone no mercado, nem o Xiaomi 12S Ultra, que me agradou tanto quanto o S22 Ultra me agradou nas fotos de zoom, a longa distância. E eu tenho certeza que tem muita gente que vai falar assim, ah, nunca uso. Eu, realmente, achava, há algum tempo atrás, que a Ultra Wide tinha mais serventia pra mim. Que, aliás, é muito boa também no S22 Ultra. Mas, realmente, quando eu saí dele, e eu gosto de fazer fotos, pra quem não gosta, pode fazer pouca diferença, sentir falta da câmera de zoom, e, na minha opinião, é a mais competente, dentre as citações de luz que você encontra por aí, desses smartphones que eu falei pra você. Então, S22 Ultra, câmera de 108 megapixels, não é pelos 108 megapixels. O Samsung vai lançar aí, em 2023, câmera com 200 megapixels. Eu tenho aqui o Motorola Edge 30 Ultra, que tem a câmera de 200 megapixels. É experiência no total. A câmera principal do S22 Ultra faz fotos espetaculares, tá? O iPhone 14 Pro Max, junto com a linha 14 inteira, foi lançado agora no final do ano, praticamente. Setembro, chegando aqui nas mãos dos brasileiros, praticamente em novembro. E, cara, na real, de câmera traseira, os dois são muito bons. Você tem que ficar colocando muito uma coisa do lado da outra pra falar qual é melhor. E não é o sentido de gravar esse vídeo, porque a maioria, mais de 98% dos usuários, só vai saber se a foto é boa, quer saber se é boa. Ah, é boa no S22 Ultra? É boa. Qual que você acha melhor? Recebo muito essa pergunta. Fala, ó, às vezes uma melhor, às vezes o outro é melhor. Não, mas um é melhor. Não, em todas as situações, não é. Até hoje eu não encontrei um smartphone que fosse melhor em todas as circunstâncias de luz. Melhor que o outro, consistentemente, sempre, aqui, aqui, continua, continua. Não, nunca é. E vocês perceberam que eu comecei falando de câmera, porque eu adoro as câmeras. E, ó, é inevitável falar, gente. O que a galera mais utiliza é câmera hoje. Ah, eu jogo. Se você joga, me desculpa a sinceridade. Joga, compra um ROG Phone. Ah, eu jogo. Ah, mas eu gosto de foto boa também. O ROG Phone entrega fotos ruins. Ah, mas o S22 Ultra entrega fotos melhores. Então, você não gosta de jogar, você gosta de foto. Certo? Porque o ROG Phone 5S, ROG Phone 5, ROG Phone 6 entrega fotos muito boas. Até na frontal é boa. Ah, não é na qualidade do S22 Ultra. Se você contestar mais uma vez, você gosta mais de foto do que de jogar. Quer jogar? Compra um ROG Phone. Compre um Black Shark da Xiaomi. Certo? Fotos. Não é o problema na Samsung, no S22 Ultra. Muito boa a principal. Muito boa a Ultra Wide, que tem um campo de visão excelente, grande. E é capaz de fazer macro, como vários smartphones hoje no mercado. A câmera macro, dependendo da aplicação, eu acho que... Da aplicação, não, da distância. Eu acho a câmera do iPhone 14 Pro Max, por exemplo, melhor. Até que o iPhone 13 Pro Max, tá? Ou o 13 Pro também, a mesma coisa. Pra muito perto, ou pra um zoom extremo no macro, a Ultra Wide na função macro da Apple é melhor que da Samsung. Mas, colocando no pacotão, o quanto é melhor e quantas vezes você utiliza, eu acho que você vai ver que o Samsung se sai melhor. Por quê? Preço. Hoje, cara, o S22 Ultra já tá muito melhor de preço do que o iPhone 14 Pro Max. E, ó, não tente ficar colocando desculpas nas coisas que eu falo pra justificar uma opinião sua, tá? Os dois smartphones foram lançados no mesmo ano. Então, não venha aparecer aqui e falar, não faz sentido comprar o iPhone 14 Pro Max com o S22 Ultra. Faz, eles foram lançados no mesmo ano. É os dois últimos dispositivos lançados por cada marca ainda. Faz sentido, tá? E outra, faz mais sentido ainda quando eles têm qualidades aproximadas. Você quer que eu te fale outra coisa? Modo retrato no S22 Ultra, quem acompanha sabe. É melhor que o iPhone 14 Pro Max, que é mais novo que o Galaxy S22. E no Galaxy S22 Ultra, é melhor o modo retrato, tanto na traseira quanto na frontal, do que o iPhone 14 Pro Max. Na frontal, na traseira e o HDR, é melhor no S22 Ultra. Continua melhor o iPhone mais antigo, um telefone mais antigo, com chipset com processador inferior, que o A16 Bionic é muito rápido, inclusive o A15 Bionic já era mais rápido do que o chipset do Galaxy S22 Ultra. E o S22 Ultra entrega resultado melhor na câmera, no modo retrato. O recorte é melhor, não erra quase nada, mesmo quando você tem pessoas com cabelo encaracolado. Na Apple, erra muito até no meu cabelo, que às vezes não tem. Então, você tem vantagens, cara. Ele é consistente, o Galaxy S22 Ultra. Não dá para as falas, ah, geek, ah, mas assim, no geral, qual câmera é melhor? iPhone ou o Samsung? O 14 Pro Max ou o S22 Ultra? Os dois são bons, eu estou falando agora. A Apple agora trouxe aí os iPhones 14 Pro Max e toda a linha 14 com autofoco na frontal. Nunca existiu. A qualidade é espetacular. Se eu for julgar, por exemplo, a nitidez, a Apple ganha. De frontal, hoje não tem nenhuma câmera, agora, que tenha a nitidez que a Apple entrega na câmera frontal. Mais uma vez, agora, segura essa dica aí, anota. A qualidade da linha Galaxy na frontal, da linha S21 Ultra ou S22 Ultra, já era boa. Porque já tinha autofoco, a nitidez já era boa. Então, a nitidez é suficiente. Por que eu comento que é mais nítido? Porque é mais nítido, então é a percepção que eu tenho. Onde é que vai influenciar isso aí? Nada. Tem gente que até odeia a exacerbação, a quantidade maior de nitidez na Apple. Mas é mais nítida, a câmera é melhor. Ah, com baixa luminosidade, os dois são bons. Então, no pacote, pessoal, Galaxy S22 Ultra. A Samsung tinha me pagar para eu fazer esse vídeo aqui. Não é a primeira vez que eu falo, não. Enfim, acho que não precisariam pagar, porque, de fato, é o melhor smartphone. E olha que tem seus defeitos. O chip, por exemplo, no começo do ano, quando foi lançado, muita gente falava, Ah, eu queria o Exynos. Ah, esse Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 aí, fabricado pela Samsung, não me agrada. De fato, até agora, já há rumores do lançamento do S23, que mais uma vez vai ser um Snapdragon fabricado pela Samsung, não pela TSMC. Já tem aí pontuação abaixo do que os outros que já estão no mercado, que também são fabricados. Se eu não me engano, pela Samsung também. Vou até levantar ainda, se os outros também não são. Porque ano passado, todos os dispositivos, no começo do ano, eram fabricados pela Samsung. Acho que continua desse jeito. Só que resultados prévios agora do Galaxy S23 indicam que ele está com uma pontuação bem inferior do que os outros que estão com o mesmo chip. Vocês sabem, já falei, a Samsung não tem o melhor processo de fabricação nos chips. E só que pode ser o quê? Simplesmente a Samsung economizando em resfriamento. E aí, vocês sabem, esquentou, tem que diminuir o clock, e aí pode ser que apresente uma pontuação menor. Mas onde é que fica isso? Eu tenho que comentar porque existe, porque falaram, porque demonstraram. Mas no uso normal, não há diferença de uso de um Galaxy S22 Ultra com 8 Gen 1 contra um iPhone 14 Pro Max com A16 Bionic. Os dois são extremamente fluidos. Bateria, para as pessoas comuns, normais, parece uma defesa da S22 Ultra, né? Mas é porque quem acompanha o meu ano todo, sabe que eu já indiquei e continuo indicando ele. É muito bom. Traz os melhores resultados, a maior consistência dentre todos. E não é o melhor em tudo. Durante esse ano, eu trouxe para vocês para falar, por exemplo, que o carregamento de 45 watts não carrega 45 watts. Carrega nos 30 e fica ali. Falei agora no final do ano, por exemplo, que um da lista, dessa minha lista aqui que estava para encabeçar, é o Edge 30 Ultra. O Edge 30 Ultra da Motorola entrega carregamento muito superior. 125 watts. Carrega em 23, 24 minutos, de 0 a 100. A Samsung é mais de hora, 1 hora e 10, se não me engano, mais ou menos, para carregar. O desempenho do Edge 30 Ultra, se você for ficar olhando assim realmente, ele parece ser mais fluido. Até porque a tela tem 144 Hz, a curidade de cor também é muito boa. Então a fluidez, na minha percepção, é melhor até no Edge 30 Ultra. Mas não leva o S22 Ultra a ser um dispositivo lento. Simplesmente a minha percepção consegue enxergar, ah não, tem uma diferença, ele é mais fluido. É melhor. Ele esquenta menos o Edge 30 Ultra. Porque tem o Snapdragon 8 Plan Gen 1, fabricado já pela TSMC, como eu acabei de falar para vocês, a Samsung não tem o melhor dos processos de fabricação. Não tem, ponto. Mas não estraga o dispositivo. Ontem acabei de soltar um vídeo para vocês falando do Galaxy S23 Ultra. Falei desses lances de estar esquentando e tal. Já tem uma galera falando, ah não vou nem trocar o meu Galaxy S22 Ultra, porque mais uma vez... Velho, vai ser a mesma história. Pode ser mais lento do que os outros, mas vai trazer, cara, a experiência muito boa ainda. Ah não, mas eu quero a experiência melhor. Bom, aí depende. Você vai querer a experiência melhor na fluidez, como eu falei para você. Pega um ROG Phone. Tela de 165 Hz, com processador mais top, com a quantidade maior de memória, armazenamento também ultra rápido. Cara, para a maioria das pessoas nesse ano que vem, você sabe o que eu vou recomendar? Fique com o seu Galaxy S22 Ultra. Ou, se você for fazer parte daquele 1% como eu, 1% como eu, poderia encaixar eu, produtor de conteúdo, ou eu, pessoa entusiasta. Vai trocar. A galera entusiasta vai estar nem ligando para o que eu estou falando aqui, que é a maior parte das pessoas que assistem esse vídeo aqui de cara. O resto vai prestar muita atenção, vai acreditar, pode acreditar no que eu falo, e vai ficar com o Galaxy S22 Ultra. Vai ficar porque é muito consistente, a foto é muito boa. A foto é boa para o Instagram? É excelente. O processamento de foto até dentro do app do Instagram está excelente. Os Stories? Não, não é melhor. O iPhone é melhor. Ponto. Precisa? Ah, preciso porque meu trabalho é 90% no Instagram e uso o app. Beleza? Vai de iPhone. E não precisa ser o 14 Pro Max. Pode ser um 13 Pro Max, talvez. 14 Pro Max você utiliza muito a frontal e aí tem autofoco agora, então vale a pena. Mas então, pessoal, tudo, tudo isso, coisas boas, coisas ruins, ainda me levam a indicar o Galaxy S22 Ultra. Nessa lista aqui, falei também para vocês do Pixel 7 Pro. Pixel 7 Pro me decepcionou em quê? Foto, muito boa. A câmera de zoom, o zoom híbrido, cara, até 10, 20x, não dá para acreditar que é uma câmera de zoom ótico de 5x só no Pixel 7 Pro. A qualidade é espetacular. Nível do S22 Ultra, vão levar ali pau a pau. HDR talvez melhor no Pixel. As cores, às vezes um fica melhor, às vezes o outro fica melhor. Nenhum dos dois é ruim. Mas o Pixel está falhando muito em, não é nem low light, em baixa luminosidade. Não é baixa, baixa. O ambientinho já que está meio mude assim, sabe, meia luz, o Pixel está com muito ruído. Em vídeo, então, nem se conta. Na frontal, então, dá nem para determinar. E o Pixel com problema que continua de gravação de vídeos. Vai gravar vídeos aí 5 minutos, você vai começar a segunda parte no outro vídeo aí, em 4K60, por exemplo, ele já disse que não vai continuar porque está quente, esquentando realmente. É um Google Tensor Chip geração 2. Fabricado por quem? Por quem eu acabei de falar para vocês. Samsung. Não tem uma fabricação perfeita. Ele esquenta. É um Exynos disfarçado de Tencel G2. É ruim. O Pixel, todos os que eu falei aqui, são excelentes smartphones. iPhone 14 Pro Max, Edge 30 Ultra, Pixel 7 Pro e o Galaxy S22 Ultra. Ah, o Pixel 7 Pro não é vendido no Brasil. Eu paguei, absurdos, R$6.700 ou R$6.800 quando lançou. Lá fora, importação e tal. Sabe por quanto que eu vendi? R$5.500, perdi R$1.300 basicamente nesta compra e ele não tem garantia no Brasil. O Galaxy S22 Ultra custa hoje. Se você ficar ligado nas promoções, tem link na descrição do nosso canal de ofertas. Fica aí para você ver se você não consegue comprar ele futuramente ou próximo a R$5.500 de novo. Ah, e o preço da Black? Black é Black. Se acompanhar o preço do S21 Ultra, ele ainda está mais de R$5.000 também, tá? Só vai ficar o preço alto ainda se a Samsung falar, pô, cerra com essas vendas aí, não tem mais no mercado, é só o S23 Ultra. Aí você vai continuar com o preço alto. Que inclusive é uma boa notícia para quem tem smartphones usados, porque mantém o mercado de usados ativo e com valor alto. Quem comprar o S22 Ultra agora, a partir de agora, você já sabe que você não vai ter a desvalorização que você tem enquanto você compra no lançamento. E sim, não precisa encher a boca a galera que tem Apple, desvaloriza bem mais do que a Apple. Não desvaloriza, é uma coisa. Só que hoje você está com um smartphone aí, que se souber comprar e esperar a promoção, comprando a R$5.500, enquanto um iPhone 14 Pro Max está quanto aí? 9 pau? 128. Se encontrar com o Galaxy S22 Ultra, é 256. Memória, o NN entra no mérito aqui, porque é outro gerenciamento de memória dentro do Galaxy S22 Ultra. Então o Pixel comparado com o S22 Ultra, eu ainda sou o S22 Ultra no conjunto, até por conta do Tensor G2. E é um dispositivo que tem garantia e nota fiscal. Se você comprando semi-novo ou não, de procedência, você tem garantia, você tem nota fiscal. Você tem um dispositivo no conjunto melhor do que o Pixel, e que é mais velho do que o Pixel. Entrega tudo melhor que o Pixel? Não em todas as situações, mas como eu falei, o Pixel está com uns probleminhas aí, que me fazem desgostar. Principalmente o problema de não gravar vídeos mais de 5 minutos e parar. Principalmente 4K60. A quantidade alta de ruído também, nas fotos, com pouca luz. E o vídeo, na frontal, péssimo. O autofoco nas fotos está muito ruim. Então, mais uma coisinha. É o S22 Ultra. O Edge 30 Ultra da Motorola tem suas vantagens, por exemplo, de fazer fotos em 200 megapixels. E para algumas situações, quando você quer cropar, fica absurdo a quantidade de zoom que você consegue dar ou reenquadrar a sua foto. Fica muito legal. Você tem 200 megapixels. Só que é uma câmera que se você fizer fotos no 200 megapixels, ela tem uma captação mais lenta. Você aperta lá. Um segundo e pouquinho para fazer a foto. Não sei se o S23 Ultra vindo com a câmera de 200 megapixels vai ser assim também. Mas a câmera de 200 é muito boa na Edge 30 Ultra. A câmera de 50 é muito boa também. Porque a gente não fica utilizando elas no 200 megapixels. Nem a de 50, do Edge 30 Ultra, que é uma câmera ultra-wide com autofoco também. Edge 30 Ultra. Câmera traseira, 200 megapixels, utilizado ou não no 200, a qualidade é muito boa. Chega ali, quase no S22 Ultra. Quase. Fica um pouquinho abaixo, mas mais uma vez, você tem que entender o que eu falo para vocês. Não é uma câmera ruim. Mas deixa eu dar uma diminuída aqui, senão vai ficar aquele vídeo maior do que sempre fica aqui. E onde entra o iPhone 14 Pro Max aí, que é um baita de um telefone? Enfim, eu estou falando do S22 Ultra, mas em primeiro lugar, porque ele custa menos. Então, o conjunto geral da obra me faz acreditar que o S22 Ultra é a melhor escolha. Se ligaram que eu não estou falando aqui de specs. Não estou falando aqui, por exemplo, de bateria. O iPhone 14... Esse vídeo é até uma aula, né? Não se ligue só no título do vídeo. Tem gente que entra aqui e fica ligada no título do vídeo e tal. É a minha experiência. Falei no começo do vídeo. A minha opinião. O iPhone 14 Pro Max, por exemplo, pessoal, tem uma bateria que deixa o S22 Ultra para trás mais ou menos umas 3 horas de tela. E aí você fala, pô, então como você fala que o S22 Ultra é melhor? O S22 Ultra, para o meu uso, que é um pouco acima do normal, eu passo um tempo maior do que as pessoas normais com o telefone na mão, me dura a bateria para o meu dia todo. Ah, você vai falar, não, para mim não dura. Então, você não tem um uso normal. O que é um uso normal? O uso normal é uma pessoa que trabalha normalmente com outro trabalho que não envolva ficar o tempo todo, as 8 horas de CLT ali em cima do telefone respondendo por lá. Se você tem esse tipo de trabalho, talvez você tenha que utilizar o modo de economia de energia no S22 Ultra ou até no iPhone 14 Pro Max. Mas o iPhone 14 Pro Max, assim como o 13 Pro Max também já tinha uma bateria que era melhor que o Galaxy S22 Ultra. Ah, e você vai falar, então fala aí do iPhone 13 Pro Max. Bom, o iPhone 13 Pro Max não é deste ano, tá? Ele era do ano passado deste ano, é o 14 Pro Max e é o 2022 melhor 2022. Câmera frontal, como eu falei para vocês, cara, no modo retrato, o S22 Ultra mais antigo leva contra o iPhone 14 Pro Max. De traseira, o S22 Ultra ainda leva várias situações do que contra o iPhone 14 Pro Max. não leva no macro. E quando eu falo leva, é uma leve melhora aqui e ali. Considerando o uso, pode colocar aqui, ó, na mãozinha, na balança equiparada. É mais ou menos igual. Então eu começo a procurar outras coisas que vão fazer diferença. O que vai fazer diferença na compra hoje de vocês? Me respondam. O que faz diferença quando você vai comprar? Se você é um cara que tem muita grana, foda-se. Não faz nada de diferença. Faz diferença o que você escutou por aí e especificações, números. Ou se você nem está ligando nisso, só troca de um iPhone para um iPhone sempre, nem se liga no que falam por aí. Não faz diferença nenhuma para você. Agora, para a galera que é menos abastada, está numa classe um pouco abaixo ou que quer investir o dinheiro, não gosta de perder grana, não gosta de saber que vai perder grana. Enfim, o melhor investimento hoje, se precisar comprar, não estou falando investimento a longo prazo, porque aí vocês vão me bater uma martelada na cabeça aqui e falar, não, quando for vender o iPhone você perde menos dinheiro. Sim, mas você está investindo mais dinheiro agora. Então, você tem que entender que a galera não tem, às vezes, R$9.000 para investir e tem R$6.000 e tem R$5.000. Então, uma diferença de R$4.000, uma diferença de R$4.500 e que, nesse momento, você não vai perder todo o dinheiro que você perderia, por exemplo, quem for comprar o Galaxy S23 Ultra aí. Então, velho, o iPhone 14 Pro Max é um baita novo dispositivo com a melhor bateria desses smartphones que eu estou falando para vocês aqui. Talvez a melhor bateria do mercado aqui, perto aí, equiparando ali, por exemplo, com os ROG Fones que tem 6.000 mAh de bateria e que são os Androids, na minha opinião, que duram mais bateria dentre os top de linha. Tem poder de fogo para jogar, para fazer as coisas e que dura bastante a bateria ainda. Lembrando que eles têm uma vantagem que tem 1.000 mAh a mais do que a maioria dos smartphones tem. E aí, a Apple, obviamente, levaria o tal dos Stories. Ah, mas e os Stories e tal? É pouco. Não mudou e continua não mudando, mas vocês se ligaram que eu falei que o S22 Ultra, mesmo fazendo fotos dentro do app do Instagram, a qualidade está muito boa. Você vê até o processamento ficar muito bom. Quanto a vídeo, você já sabe, vai lá, vai subir uma qualidade um pouco inferior. Em situações de luz normal, até gravando com o Instagram dá para passar. Quando não der, você faz lá com a câmera nativa e é o famoso negócio assim, ó. O quanto isso vai afetar na sua produção? Você tem que fazer uma conta básica sempre. Ah, eu vou comprar um smartphone porque eu faço, utilizo o app, o app me adianta, o meu fluxo, é o meu workflow 100%. Então, põe na ponta do lápis aí quanto você tem que fazer de investimento a mais para adiantar o seu workflow em 100% e quanto você pode gerar de grana a mais com isso. E aí, você compra um ou outro. Tá? Ah, então, na moral, hoje é o melhor investimento, no meu ver, pela qualidade que entrega, S22 Ultra. E não coloque mais, para ficar fixo na cabeça de vocês. Estou falando aqui, o S22 Ultra é de 200% melhor que a Apple, não. Perde em várias situações que eu expliquei. Mas, no conjunto, eu tento explicar mais do que o normal, porque tem sempre gente que faz rodeio. E, gente, ó, aprendam uma coisa. E tem muita gente que para de me seguir sempre. E é normal. E pode fazer. Quem conhece o canal das antigas fala, não estou atrás de ninguém aqui para passar a mão na minha cabeça e eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu vou falar coisas aqui, pode desagradar as pessoas daí. Assim como um monte de comentário me desagrada. Só que, quando eu estava no começo do canal, nossa, como eu brigava com essa galera que comenta as coisas e dá desculpa para as coisas. A pessoa enxerga, enxerga, não pense que não enxerga, não. Mas ela dá uma desculpa para prosseguir com aquilo ali ou com aquela ideia ali. Então, se a pessoa está dando, ou se você é uma das pessoas agora que está dando um tipo de desculpa aí, fica de boa, está em paz comigo. Até as pessoas que vêm no comentário, tá? Hoje eu aprendi a filtrar. Não apago comentário quando tem alguma coisa pornográfica, essas coisas que aparecem lá, não passa. Aí eu apago, ou o pessoal tentando fazer pegadinha, tem surgido na internet aí o pessoal tentando falar que vocês ganharam no sorteio aí com... Presta atenção, gente. Só existe um arroba no canal. É o arroba Geek Louco. Não tem arroba Geek Louco 1. Arroba Geek Louco ADM, que está entrando em contato com a galera aí, comentando nos comentários de vocês. Você ganhou um iPhone 14, você ganhou uma promoção, entra em contato no Telegram e tal. Não existe, não caia nessa. Enfim, sou eu. Enfim, pessoal, não passa a mão na cabeça de ninguém. Sei que desagrado as pessoas porque eu sou sincero no que eu falo, tá? E o que eu tento trazer aqui e vou tentar trazer sempre aqui é a experiência. Tanto é que vocês vão ver cada vez mais vídeos aqui que trazem poucas imagens. Lançamento, eu vou mostrar a imagem pra vocês. Às vezes eu vou colocar um, dois slides, uma foto no aparelho novo. O interessante aqui, até porque tem muita gente que vai pro trabalho me escutando, porque eu tenho feedback, tá? E coloca lá no YouTube Premium, tela desligada e vai escutando. A galera quer escutar a opinião, escutar o que você viveu, o que você tá transmitindo. Vocês querem saber de uma coisa aqui? Eu não sento com o roteiro pra gravar nunca. E script piorou. Muito difícil eu anotar alguma coisa pra gravar. Sai tudo dessa cabecinha aqui. E como você retém tanta informação? Porque eu tenho a experiência de uso. Hoje eu conseguiria e consigo e faço esse tipo de coisa, recomendar smartphones que eu não testei. E tem muita gente que fala, como você recomenda sendo que você não testou? Bom, primeiro, tem aí a bagagem que eu tenho de mais de 10 anos analisando smartphones. Tem gente no mercado que tem a capacidade de ter essa mesma capacidade que eu. E você vai conseguir fazer esse tipo de indicação sem ter testado um smartphone. Com base nas especificações, com 80, 90% de certeza do que você tá falando. Uma coisa ou outra ali pode escapar, que é coisa que a marca fez de cagada, que pode ser alguma otimização. Coisa que vai ser por aí, mas não fugindo daquilo ali, você consegue hoje indicar smartphones com base em specs. Eu consigo, tá? Mas a maioria deles já testei aqui no canal e eu trago feedback real e opinião pra vocês. Compra esse, não compra esse. Enfim, Galaxy S22 Ultra. Acho que se tiver no mercado à disposição e tivermos um preço interessante, que interessante você vai falar, Rodrigo, interessante 5,5, um smartphone lançado há mais de um ano. Pelo que a gente vai ter de dispositivos lançados aí, eu acredito até que seja. Espero uma barata que 5,5? Eu espero que talvez apareça a 5. Se aparecer a 5,5 de novo, 5,400, 5,300. Se você tá interessado, compre. Porque o novo vai ser lançado a 9,5 do mesmo jeito. A vista vai ser 8,5. Vai ter reloginho de brinde lá, se você quiser pegar. E vai cair daqui, em umas promoções, num mês de lançamento ou no outro, pra talvez 6,800, 6,5. Fazendo umas mágicas aí, daqueles negócios que você já sabe, né? Ah, é cliente ouro, colocou lá pra pagar no Pix, não sei o que. Juntando tudo junto, talvez você consiga comprar aí por uns 6,5, 6,700, 6,800, perto do lançamento, não no lançamento exatamente. E depois eles vão ficar de novo girando aí 7.000, 7.200. E pode ser que o S22 Ultra não venha atingir um preço mais legal do que 5,5, 5,300. Por que eu tô falando isso? Porque aconteceu com o S21 Ultra também. Procura o S21 Ultra aí, você não tem preço legal até hoje. Por que você não tem dispositivos no mercado? E aí a famosa lei da oferta e da procura, procura e oferta. Pessoal, feliz ano novo pra você, se você conseguiu assistir até o final desse vídeo. Feliz Natal pra vocês, tá? Pessoal, vou pedir um favor pra vocês. Ó, tem o nosso canal de ofertas aí no Telegram. Entra que as ofertas aparecem, tá bom? Por que eu peço pra vocês entrarem aí? Porque além desse trabalho aqui no YouTube de desenvolver esse lance de testar, comprar, gastar dinheiro pra trazer experiência pra vocês, a gente tem outra fonte de renda que são as indicações de compra. E por aí, pelo link na descrição do Magazine Mundo Geek, que é meu canal de ofertas no Telegram, e todos os links estão aí, não é um link único aí na descrição. Eu consigo fazer essa indicação pra vocês, quando aparece a oferta e vocês compram por lá, você não paga nada pra mim, a loja que me paga uma comissãozinha. E aí a gente consegue manter esse canal aqui. Beleza? Até o próximo vídeo. Como eu disse pra vocês, feliz Natal, feliz ano novo. E... Se cuidem.